Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ele foi autuado também por tentativa de corrupção. O outro indivíduo, o Lintz, foi autuado por posse legal de arma de fogo. Além disso, tem os dois adolescentes que estão sendo apresentados aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. DF Alerta, a verdade na lata. DF Alerta, oferecimento TerraCAP, seus investimentos em terreno seguro.